Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que esta área protegida abrange sete concelhos? O Parque Natural da Serra do Aire e Candeeiros tem uma extensa área que abrange sete concelhos do centro de Portugal. Os municípios de Alcobaça e Porto de Mós, no distrito de Leiria, Alcanena, Rio Maior, Santarém, Torres Novas e Oranho, no distrito de Santarém. Deve o seu nome a duas serras, a existentes a Serra do Aire e a Serra de Candeeiros. E tu, já tinhas ouvido falar nestas serras? O Parque Natural da Serra do Aire e a Serra do Aire e a Serra do Aire e a Serra do Aire ouro. Obrigado.